Art Design Premium apresenta o fogão Nero Argento da Elanto. Tem cinco queimadores a gás em braço, sendo um multi-chama de 4KV. Trempes em ferro guza e painel de controle com programador analógico Start End Off Cooking também fazem parte deste modelo. O forno elétrico com capacidade para 140 litros também se destaca. São nove funções de coxão, turbo, grill, elétrico, infrared, termostato e iluminação interna. Porta de vidro duplo, esmalte Easy Clean e puxador a térmico completam o poderoso forno elétrico de fogão Nero Argento. A marca Elanto e muitas outras das melhores marcas mundiais você encontra aqui na Art Design Premium. 4ª Avenida, esquina com a rua 2950. Fone 473311-1851 Entregando para todo o estado de Santa Catarina.